Oi minha gente, bom dia! Vamos pra mais um vídeo, mais um dia graças a Deus. Estava aqui me dando um tratozinho, uma pequena arrumada, que a Alan tá indo lá na cidade de Saloá, aqui pertinho, resolver umas coisas dele. Aí tô aproveitando pra ir também, pra fazer, pra procurar umas coisas que tá faltando pra quem? Pro baby, né? Aí como eu não vou sair pra outro lugar, assim que eu sei que tem, de certeza, eu vou passar por lá pra dar uma olhada. Já tô aqui, ó, com um caderninho pra anotar umas coisas, que é umas coisinhas que tão faltando ainda, que eu lembre, né? Porque é muita coisa, minha gente, cada dia eu descubro uma coisa. Mas pelo menos o básico, o essencial, eu tô tentando providenciar já. Aí depois, conforme as necessidades forem aparecendo, aí eu vou comprando. Aí tô indo com ele pra tentar resolver isso também. Minha gente, já estou aqui em Saloá. Já resolvi uma parte, foi raiva, não vou nem contar o que aconteceu. Quando a gente quer aproveitar o poder de ir pra uma fila preferencial, a gente tem raiva. Mas parece que é melhor enfrentar as filas mesmo, normal, e não ter o direito de ir pra preferencial, viu? Aí vai tentar resolver outra coisa agora. Ó, minha gente, tô aqui escolhendo umas calças, porque o que falta só é umas calças pra usar com os body. Aí tô aqui numa loja, olhando. Ó, minha gente, vim aqui numa loja pra comprar umas coisas. Pode falar! Pra comprar umas coisas que estavam faltando, que eu disse a vocês, que foi os travesseirinhos. Eu nem lembrava do travesseirinho do beijo. Só assim, agora no início nem usa muito, né? Mas depois é bom pra ter um apoio. Vim comprar mais coelho também, que também estava sem. E umas calças, que tava precisando. Porque as que eu ganhei, tem umas que são assim, de três meses pra frente. Aí eu precisava de umas pra agora, pra quando nascesse. Porque as que eu tenho em casa são grandes, quase um tamanho G. Aí vim aqui, olha, tem muita coisa. Já deu pra comprar tudo por aqui. Tem muita coisinha de bebê, ó. Aí peguei também umas toquinhas, que tava precisando, faltando. E algumas coisinhas aqui. Não tô comprando muita coisa, porque como vocês viram, eu já ganhei bastante. Mas tinha umas coisas que estavam sendo precisas pra agora, que eu tava sem. Minha gente, depois das compras, viemos almoçar. E chamei a Lia pra almoçar mais noites. Essa Lia vai pagar a conta. Ela tá na cabeça. Nós estamos iguais, né? Tem que sair daqui mesmo. Então me espera, né? Que o almoço aí, só falta resolver só mais uma coisa depois do almoço pra nós irmos embora. Resolver o almoço, vamos cuidar. As gradas portas, o quarto do bebê. Sim, vocês vão ver. Você gravou? Gravo não. Depois eu vou mostrar. E por aqui, prato montado. Um suquinho de abacaxi com hortelã. Uma experiência para nós três, que ninguém tinha tomado o suco de abacaxi com hortelã. Minha comida tá uma delícia. Minha já montou a almoço. Olha, vamos comer. Tá gostoso, meu? Hum! Que louco! Ó, minha gente, vinha aqui no mercado pra ver se encontrava o sabão que vocês falaram. O Ola. Mas até aqui não tem, ó. Tá vendo? Que é o de bebê, né? Até aqui não tem o sabão Ola. A marca. O daqui da cidade. Tem o que eu levei, ó. Que foi esse aqui, mas não usei. Que teve gente que diz que é bom a partir de depois de uns meses. E tem o Vida Macia. Mas só tem, que eu vi vocês indicando muito essa aqui. Só tem o amaciante, ó, dele. Aí o sabão líquido de coco não tem. Ó, minha gente, por aqui o movimento está pouco hoje. Tá se formando pra chuva. E olha só, ela hoje veio comprar as grades do quartinho lá. E eu vim comprar as minhas coisas, porque eu tava precisando. E quando chegar em casa, eu mostrar pra vocês. E eu acho que lá tá chovendo, viu? Ó, minha gente, por aqui a chuvinha veio, viu? Apareceu pouco, mas apareceu. Foi, né, amor? Lá na serrinha que tá chovendo. Na serrinha tá chovendo. Aí já resolvemos as coisas. E estamos indo pra casa agora. Temos uma pausa aqui no casarão. Minha gente, inclusive, quem me pergunta aqui nos comentários, o casarão ainda está à venda, viu? Só entrar em contato com a gente, viu? Que dá certo. Vou botar ali com um cacho de uva pra não chupar. E olha só aqui as grades. Hoje meu esposo foi comprar as grades do quartinho do baby. Aí tá aqui dos quartos, né? Lá dos dois quartos e banheiro, né, amor? Uh! Tudo, olha. Dos dois quartos e banheiro. E aqui o presentinho pra você. Até o tamanho dessa, amor. Tamanho das uvas. Cada lá, pá. Hum! Hum! Galera, olha. Seus cabas, se tiver algum caba homem que tá assistindo esse vídeo, quando vocês saem pra cidade, compre uva pras mulheres de vocês, seu caba. Vocês vendem uma banana. Se sai passar no mercado, compre uva pras suas mulheres, seus cabos. Isso mesmo. Traga alguma coisa que nós merece. Hum! Hum! Tomar aqui, olhar o cabarão. O presente ficou que é tão grande. Aí hoje, minha gente, ó. Alan veio resolver isto. De comprar aqui. Dá pros quartos, né? Pra já ir colocando. E, olha, como tá por aqui bem nublado. Deu uma chuvinha lá em Saloá, bem fraquinha. Mas parece que pra serrinha choveu mais. A serrinha já mandou ouvir chovendo um monte. Foi. Aí lá tá chovendo bastante. Nem gravei aí muito pra vocês os processos que eu estava fazendo e resolvendo hoje. Porque quando eu tô resolvendo as coisas, eu fico ligada só naquele... Pronto, quero resolver. E quando eu venho em Marralã, eu fico querendo resolver sem demora, sabe? Porque senão chega uma mensagem, chega uma ligação, aí fazer as coisas. Eu já não faço as coisas certas. Assim, já nas indecisões, eu já faço. Assim, com o jeito de me aperreando, aí é que eu fico indecisa e não faço nada. Olha o truão cortando aqui, pensa. Graças a Deus, o truão não serve, então. Mas... Vim comprar umas coisinhas que estavam faltando, igual eu já estava vocês. Quando eu chegar em casa, eu mostro. Inclusive, chegou uma super encomenda que eu estava esperando. Vocês também já estavam perguntando bem muito, cobrando bem muito. Chegou. Não abri ainda. Eu estou doida para ver, para já começar a organizar. Então, eu vou mostrar a vocês também num próximo vídeo. Olha, minha gente, a Alan está aqui dando uma olhada. Agora, pense no sonho de consumo, viu? Essa casa. Já disse a Alan que se nós não tivesse a nossa também, que é maravilhosa. Ia tirar essa daqui e botar lá, para nós ficar perto do povo. Alan está aqui. abrindo as portas. Tem três quartos. Bem espaçosão. Tem vídeo aqui no canal, gente, mostrando. Aqui é uma suíte. Tem aqui o quarto. E tem aqui o banheiro também, ó. Ali é o banheiro. Já mostrei aqui bem direitinho a casa. Olha a sala. Botar um sofazão bonito aqui, hein? Perfeita demais. Tem gente que diz, ah, por que vocês não vão morar aí? Minha gente, nós temos nossos pais bem pertinho de nós. Nós nascemos e se criamos onde nós mora. Aqui, se fosse para a gente ficar vindo, seria só para vir curtir mais pais também, que na nossa casa já teve muita paz onde nós mora. graças a Deus. Ou então eu vim passar um fim de semana aqui. Mas a gente não quer sair de onde nós mora. Olha que lugar incrível, cara. Aqui é demais. O ventinho dessa cozinha é de marmo. Deixa eu tomar um cafezinho essa hora aqui na cozinha. Mãe rede armada. Galera, só aí para nos zap zap, aí que dá tudo certo, galera. Muito bom. Tá vendo, hein? Muito bom. Nós estamos chupando uva. Aqui é a nossa sobremesa, que nós almoçamos lá no restaurante. Tá bom a comida. Muito boa a comida. Brasil House. Tá de parabéns pela comida, cara. E por aqui, ó. Tirar as comprinhas do carro. A gente só chega com o quê agora? Sacola de bebê. Sacola de farmácia. Mas hoje me deu um luxo pra eu, pelo menos, né? Porque, ó, minha gente, ultimamente só comprando cor de criança e a mãe nada. Eita, Jesus. Chegamos aqui agora em casa. Os meninos estão aqui trabalhando e deu um toró de chuva por aqui, que Zael disse. Que faltou descer o riacho, viu? Estão ali tudo trabalhando. A chuva foi grande aqui, mas em Saloá não choveu, não. Aí vou aqui organizar as coisas agora. Minha gente, já chegamos em casa. Fui resolvendo outras coisas ali. Aí nem compartilhei mais nada com vocês, nem a gente chegando. Mas, enfim. Vou mostrar aqui, ó, as coisas que comprei. Ainda não deu pra resolver tudo que eu tava querendo, porque tinha umas coisas que estavam em falta ou tinha outras coisas que só tinham tamanho grande. Mas acredito que dê tempo da minha sogra viajar e eu pedi pra ela trazer. Porque também aqui na loja dela só tem tamanho grande. Aí vou compartilhar com vocês. É poucas coisas, mas eram as coisas bem necessárias que estavam faltando e eu tava precisando. E desde já, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que mandaram presentes pra Leônidas, que estão mandando ainda. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E vou usar super, né, minha gente? É claro. Como tem coisas que eu ganhei que vendo pelo tamanho vai ser, assim, o uso de três meses pra frente, eu estava precisando de umas coisinhas básicas, simples também, que eu ainda não tinha comprado e resolvi hoje pra Saló aproveitar pra ver se eu encontrava lá pra comprar. porque agora, como eu já vi vocês dizendo muito, não compra coisa RN, esses tamanhos pequenos, porque perde muito rápido. Mas agora, pro período que Leônidas vai chegar, que é frio e tudo mais, e o tamanhinho também dele, né, vai ser preciso umas coisas RN pros primeiros meses, né, mesmo que seja poucas. Então, o que estava faltando, eu tentei procurar algumas coisas. Tinha, aí o que eu encontrei, eu trouxe. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Uma coisa que eu estava precisando, que eu ainda não tinha comprado, era o travesseirinho, que a gente sempre usa no berço, que eles são bem fininhos também, pra ser um apoiozinho pro bebê, né? Acredito que agora, recém-nascendo, não use muito, mas comprei pra quando precisar, também já deixar no berço. Então, comprei ele e comprei a capa também, de colocar nele. Aí, só tinha duas opções, eu trouxe essa aqui. Comprei também, minha gente, umas blusinhas, nem era esse estilo que eu queria, eu queria elas bem básicas mesmo, bem fininha e bem pequena, que eu tenho um kitzinho, mas já é G, aí pra agora, pequenininho, que às vezes a gente usa os macacãozinhos, que os tecidos, possa ser que fique ali arranhando e tudo, e é bom colocar a camisetinha por baixo, né? Aí, comprei três, eu tava mexendo nas bolsas, acho que a outra tá ali. Aí, eu queria ela bem basiquinha, até sem desenho mesmo, mas não tinha. E queria um tamanho menor, mas esse daqui parece que era o menor mesmo. Não encontrei o menor que esse. Aí, tem essa branca, essa amarela, e tem uma verde ou é azul, ela tá perdida aqui. Aí, comprei também, ó, que eu tava precisando de coelho. Muita gente disse, você não comprou coelho, eu acho que eu só tenho um, eu acho que eu só tenho um coelho, que foi o personalizado que eu mandei fazer, e eu acho que eu ganhei um também. É, eu acho que eu tenho dois, se eu não tiver dois, eu só tenho o que eu mandei personalizar, então esses mais normais, eu não tinha. Deixa eu abrir aqui, eu nem vi como é. Mas também só tinha essa cor, e só tinha esse aí. Eu trouxe, depois eu vou comprar mais pela internet, que eu vi uns também bem, bem bons pela internet. Olha, eles são normais. Aí só tinha nessa tonalidade de azul, que o pessoal disse, invista em coelho, porque tanto pra fazer charutinho no bebê, tanto pra colocar assim, no berço, até mesmo na cama, onde for deitar, né? Ele coloca lá o paninho, e ele ficar. Aí comprei esse kit, que vem com três, e eu tenho mais um. Aí comprei, minha gente, esse macacãozinho, não tô comprando roupa assim, mas porque as que eu recebi de vocês, já estão ótimas, perfeitas, só que esse daqui, era um tamanho bem pequenininho, que já ia ser pro uso dele, agora que eu não tinha. Aí comprei, achei bem fofinho, bem bonitinho, ó. E tô comprando assim, de manguinha longa, porque, pelo que eu vi nos enxaval, eu vi assim, o normal de ter é seis, seis calças RN, seis body RN, seis macacãozinho RN, agora pro início, né? E pelo que eu tinha visto ali, a maioria são os tamanhinhos mais maiores, que vai usar assim, no próximo mês. E pro mês que ele vai chegar, eu ainda estava em falta com algumas coisas, com alguns tamanhos. Aí comprei esse daqui, acredito que dê certo, o tamanho dele também. E manguinha longa, porque ele vai vir, bem no meizinho aí de inverno. Aí uma coisa que eu estava super precisada mesmo, é calça, minha gente, que eu tenho muito bodyzinho, mas não tenho as calças. Aí aproveitei e procurei hoje, que é essas calças básicas mesmo, pra vestir, ó. Procurei hoje, também só trouxe duas dessa, porque não tinha outras cores, aí pra trazer um monte da mesma cor. Aí só tinha essas duas azul, ó, que elas são bem pequenininhas mesmo, pra usar no body, eu sei que vai se perder logo, mas pra agora, pra necessidade de agora, logo nos primeiros dias, ia precisar usar, e eu estava sem. Então, comprei. Eu tenho dois pacotes, mas um pacote é M, e um pacote é G. Então, eu precisava delas menores. Aí comprei essas duas, que é pra usar com os body, e até mesmo por debaixo de algum macacão, né, que eu vi que tem gente que monta os kits aí, e coloca o macacãozinho e a calça por baixo, o bodyzinho e a calça por baixo. Aí comprei essa aqui, que ela é um tecidozinho bem mais grossinho, é tipo, bem fofinho, e tem o pezinho que vira, ó, aqui também. Aí comprei também só duas, porque só tinha tamanho maior, e também só tinha a mesma cor. Aí essas aqui eram as menores, aí comprei. Elas. E esses bodyzinhos também pequenininhos, RN, basiquinhos, que também estavam em falta, ó. Comprei esse. Não sei se eu comprei outro. Acho que só foi esse, porque o outro que tinha já era M, aí já era grande, e eu precisava um tamanhinho pequeno pros primeiros dias. Aí, aqui tem a alta blusinha, e aí também a gente ia derrubando tudo, peraí ainda. Ai, passou a baixar. Outra coisa também que estava em falta, eu tinha comprado dois, e ganhei um, aí comprei mais um, que é esses kitzinhos de berço básico, assim, que é o forrinho mesmo, que é o, a fronha, o lençol de cima, o lençol de elástico. Era coisa que eu estava precisando, porque no dia a dia vai manter o berço forradinho, né? Quando não usar aqueles kits completos. Comprei também, ó, um pacote de fralda. Muita gente dizendo, você não tem fralda, tem um pacote já ali. E comprei mais um. Aqui, acredito que seja só mais pra, limpar assim, porque tem uns paninhos de boca, né? Mas quando a gente for amamentar no canto, cobrir, eu colocar aqui no ombro. Enfim, aí comprei um kitzinho, ó, tem esse de estrelinha, e tem outras estampas aqui, ó. Vem com cinco fraldas. Então, eu já tenho um pacote, comprei mais outro, então tem dez. Acho que já seja o suficiente. Comprei um body branco, porque eu estava doida por um body branco, também de manga longa, pra usar até com a saída ali, que eu comprei, a saída de maternidade. Mas também não tinha o tamanho pequeno. Tinha esse aqui, ele é uma malha canelada. Vai dar mais pra frente. Agora não dá no leão, é porque na câmera não mostra o tamanho real. Mas ele é um tamanhinho M, tamanho MB. Aí eu queria um P, pequenininho mesmo, pra vocês terem uma noção, peraí. Olha só, minha gente, o tamanho, estava indo lá um pouco maior do que esse outro que eu comprei, ó. Porque esse daqui é bem RN, bem pra recém-nascido mesmo, mas esse daqui já vai ser usado mais pra frente, quando ele já estiver ficando durinho, eu acho. Mas peguei logo, não encontrei ele menor. E comprei dois kitzinhos também de luvinha, toca e armeinha, que também eu só tenho três e é de... Daquele tecidozinho como é crochê, a esse tecido normal, que é como se fosse um algodão, eu não tinha também ainda. Aí comprei dois kitzinhos. Pronto, foi isso. Queria ter comprado mais umas calças e uns bores e as blusinhas básicas, só que não tinha o tamanho como eu falei. Aí, vou falar com minha sogra pra trazer, acho que dá tempo, se Deus quiser. E já completa, porque eu só quero ter pelo menos umas seis de cada, porque eu sei que depois vai se perder, né? E é o que precisa, assim, pra agora mesmo, pro início, usar. Aí passei na farmácia, fui pegar também um pacote de fralda RN, que eu tenho os outros tamanhos aqui já, mas RN eu não tinha comprado nenhum ainda. Aí a menina me indicou essa daqui, da turma da Mônica. Ó, é até... Ela é até... O que tem que dizer? Ah, quatro quilos e meio. Vem 36 fraldas. E ela recomendou essa daqui porque ela disse que o recorte dela tem uma partezinha lá que chega até o umbigo. Foi alguma coisa do umbigo que ela falou que era muito bom pra proteger também. Aí eu peguei ela, mas depois vou pegar de outro também. Já tem outros tamanhos ali, então só trouxe um pacote por enquanto. Peguei também, ó, logo, um rolo de algodão, minha gente. É um bichão, não vou abrir agora. Comprei algodão porque agora, no início, eu vejo que muita gente recomenda você tá limpando também o bebê ali com algodãozinho e água morna, né? Não tá sempre usando lenço umedecido. Agora, no início, no primeiro meizinho dele, nos primeiros dias de vida. E como também ele vem no tempozinho de inverno, eu fico pensando passar aquele gelinho na bundinha dele, sabe? Então, uma aguinha morna com algodão pra limpar no início, eu quero fazer. E quando eu for sair também tudo, eu já levo os lenços umedecidos. Não comprei lenço porque eu já tenho também lenço ali. e conforme a gente for usando, também vai comprando essas coisas. Aí, um rolo de algodão. Comprei também gases. Tem mais aqui. E comprei também outro alco. Achei o potinho que eu tenho tão pequeno, eu digo, eu vou levar mais um que eu não sei se gasta muito, se precisa. Esse aqui também ele já é de borrifar. O que eu tenho é normal e tem esse aqui também. Aí é bom porque eu já deixo na bolsa, já deixo em casa e quando precisar já vai ter também. E é isso, minha gente. Essas foram as comprinhas, sim. Aí é isso, a gente sai, agora só traz coisa pra baby, só olha coisa de baby. Já não tô nem olhando roupa porque a roupinha que eu ganhei já são maravilhosas, já é o suficiente, já tá perfeito. Então, eram só essas coisinhas menores mesmo. O primeiro dia de vida de Leandras que tava realmente precisando, essas coisas básicas mesmo, sabe, que a gente vê disso tem que ter, que eram as calças principalmente e também os bodezinhos mais básicos, sem ser os macacão fechadão, né? Aí comprei. E conforme eu for vendo também que vai precisando mais de alguma coisa, eu vou comprando. Aí me deu prazer trazer pelo menos uma coisa pra mim, né, minha gente, que agora a gente só vê coisa de criança, só precisa corra de criança, só compra coisa de criança. E fui procurar também o sabão que vocês indicaram, né, da marca Laola e o Vida Macia também. Passei em uma tacada, eu não tinha e no supermercado também não encontrei. Já vi aqui no site na internet e depois eu fico comprando por aqui. Aí não trouxe, porque não encontrei. Então, eu vou usar aquele que eu mostrei a vocês mesmo, que é o Ala de Coco, porque esses aí que recomendaram aqui onde eu moro, não encontrei não deles. só comprando pelo site ou então indo pra Garanhuns. Acredito que em Garanhuns que é uma cidade maior, deve ter. Mas, por enquanto, lá vem a roupinha de Leandas com aquele Ala de Coco mesmo, porque vocês disseram, ah, mas tem um específico que é de criança sendo de Coco. Então, depois eu vou, mas vai dar certo, minha gente, com a graça de Deus não vai dar uma leginha. Aí, minha gente, passei nos barras, não, eu comprei uma sandália pra mim, né, pra me dar esse privilégio também, que era uma coisa que eu estava precisando de conforto e de uma sandália preta. Aí, comprei essa daqui, olha como ela é linda, eita, estourou a luz. Achei ela perfeita e tão confortável. Aí, me dei pelo menos esse privilégio de uma coisa pra mim, né. E é isso, minha gente, vou encerrando o vídeo por aqui, compartilhando um pouquinho aí, mais um dia pra vocês, hoje o foco era trazer as coisas das portas também e de correr atrás de umas coisinhas assim pra já ir lavando e deixando aqui pronto, já começar a separar aí roupinha, já começar a montar a mala de maternidade pra deixar pronta e é isso. Tem muita coisa ainda pela frente, viu? Muita coisa pra fazer, né? Então, eu vou compartilhando com vocês conforme eu for fazendo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.